E aí galera, o grande mestre Evandro Barbosa aqui e hoje tem episódio novo da nossa série O desafio de 800 a 2.500 de rating no Chass.com Galera, esse é o episódio 67 da série e o meu rating agora ele é de 2.361 E pessoal, antes de mais nada eu queria agradecer a todos vocês Agradecer a todos os inscritos aqui do canal Pois nesse último final de semana nós batemos a marca de 40 mil inscritos aqui no canal E eu fico muito feliz de saber que a comunidade em xadrista está crescendo cada vez mais E também feliz de saber que vocês estão conseguindo evoluir com os conteúdos que eu disponibilizo aqui no canal Pois é exatamente esse o objetivo, que vocês consigam aprender cada vez mais E assim poder ir melhorando o nível do xadrez de todos vocês Bom, e pensando nisso, nessa marca de 40 mil inscritos Amanhã no nosso treino de quarta, na nossa live às 20 horas Eu vou organizar um torneio com todos os inscritos Então já deixa marcado aí na sua agenda que amanhã quarta-feira às 20 horas Você tem esse torneio aqui comigo no canal, beleza? Bom, então bora começar o nosso desafio de hoje Eu já vou colocar para jogar aqui Serão partidas então de 5 minutos E eu vou explicando aqui para vocês o porquê de cada um dos meus lances em cada partida Eu vou só aumentar aqui a variação de rating Não a variação de rating, mas a variação para encontrar os adversários Porque assim, eu acredito que vai um pouco mais rápido Bom, então desafio lançado Esperando agora um adversário para a gente começar Costuma ser rápido os desafios aqui no chess.com No entanto, conforme eu vou subindo o rating aqui nas partidas de 5 minutos Eu não sei se vai ser assim tão rápido Mas bora lá, né? Desafio lançado, esperando agora Beleza Bom, então primeira partida eu estou de pretas Meu adversário tem 2.312 de rating Bom, ele jogou aqui com o cavalo C3 Joguei uma siciliana Ele provavelmente vai jogar uma siciliana fechada E eu vou jogar aqui com E6 e D5 Para já atacar o centro imediatamente Bom, a ideia de H5 Apesar de ser um lance estranho É jogar cavalo H6 e cavalo F5 Meu cavalo pode ficar bem colocado Aqui em F5 Que agora a gente está jogando uma estrutura de uma defesa francesa Bom, jogar bispo D7 Quando ele troca Eu tenho a opção de tomar de peão Até Vou tomar de bispo Porque não estraga a minha estrutura de peões E agora eu já tenho o par de bispos Bom, então vou seguir meu plano de cavalo H6 Para colocar o cavalo em F5 Que vai ser bem difícil ele expulsar o meu cavalo daqui de F5 agora Então bispo E7 Completar o desenvolvimento Mas eu não sei se eu vou jogar para Eu não sei se eu vou jogar para fazer Para rocar rápido Eu vou jogar aqui H4 primeiro Em determinadas posições eu até posso fazer H3 Bom, e aqui é outro momento interessante Que eu posso definir Ele está querendo fazer D4 Mas eu não vou deixar ele fazer D4 Eu vou fazer D4 primeiro Porque assim eu abro a diagonal para o meu bispo de C6 E o H3 ele pode ganhar mais força É, a posição pode ficar bem interessante Se eu começar a abrir linhas aqui na ala do rei Especialmente por causa desse meu bispo de C6 Esse bispo ele está muito forte É, inclusive H3 é um candidato agora Que parece bem interessante Eu vou jogar H3 Tentar abrir linhas Abrir a posição aqui para os meus bispos Especialmente esse bispo de casas brancas Certo Bom, Dama D5 é uma ideia Nessa posição Bom, tem que ver como que eu posso abrir linhas Como que eu posso abrir a posição aqui Esse lance ele parece bastante interessante Dama D5 É, apesar de não ter nada assim concreto com Dama D5 Eu acho que é um lance que incomoda bastante Bom, e agora eu posso pensar Em tomar mesmo em B3 e bispo B5 É uma ideia Se ele tomar em D4 Eu vou tomar em D3 depois Bom, acredito que essa posição também é boa Com Dama talvez incomodasse um pouco mais ele Mas aqui também Não parece tão confortável assim De jogar de De brancas essa posição Bom, vou rocar grande Aqui agora Bom Se ele fizer G4 aqui Acho que eu furei esse lance Ele tinha um G4 interessante aqui Vou jogar rei B8 Pra já não ter mais essas ideias de G4 Bom, e uma ameaça pode ser um bispo B5 aqui Ou bispo D5 agora Que eu tirei o meu rei G4 Acho que ia me incomodar bastante naquela posição ali Porque ele poderia depois ter um cavalo por D4 Ou se eu jogasse cavalo E3 Ele trocava e cavalo D4 Bom, mas aqui A torre em C4 já não ficou bem Aqui Que eu tenho essas duas ameaças Bispo D5 ou bispo B5 E ainda tem as ideias Dependendo de como ele tomar aqui em D4 Pode sobrar um bispo C5 Cravando Ele resolveu já sacrificar a qualidade É, e conectado com G4 Mas aí Bom Se cavalo H4 Ele vai tomar em D4 De cavalo Bispo C5 Bom, vou jogar cavalo H4 aqui E agora Bispo C5 Cravando cavalo Nossa, ele Jogou um lance bem arriscado agora Bom, vou jogar a torre D5 Que a minha ideia é dobrar as torres na coluna D Por enquanto ele não pode tomar em C6 Porque tá cravado Talvez ele tente um rei H1 Mas aí eu posso jogar com o rei B7 Defendendo C6 E Ainda não tá fácil pra ele Espinho H3 sempre Cria uns temas de mate ali A ideia dele é que se eu jogar agora a torre D8 Ele vai jogar um rei G3 Pra sair dessa Dessa cravada Bom, e se eu jogar um cavalo G2 aqui Ameaçando um cavalo por F4 Pode ser uma ideia Bom, agora ele saiu da cravada Eu vou ter que jogar com o rei B7 Defendendo C6 Ele ainda não pode tirar o cavalo de D4 Porque tá caindo D3 É Bom, tem uma qualidade a mais Ainda não é fácil Mas Bom, acho que a posição é mais difícil de jogar pra ele É Se é F5 agora Tomar, tomar Eu tava com a ideia de jogar algum F5, por exemplo Vou jogar G6 aqui primeiro Nessa posição Porque ele Acabo dificultando o F5 dele, por exemplo E agora eu posso começar a ter ideias como Um torre H4, por exemplo Ameaçando tomar em G4 E é incômodo a posição das brancas aqui Certo Bom, vejamos como que eu posso melhorar essa posição Incrível Essa posição Ele não tem nenhum Problema direto Bom, eu vou jogar a torre H4 aqui Tomar cuidado pras minhas peças não ficarem um pouco descoordenadas também Nessa posição, mas É uma ameaça direta Talvez ele tenha que jogar com 2G3 E Bom, ele não tem muitos lances também pra fazer aqui Vou jogar A6 Pra controlar B5 Às vezes tem uma ideia de C5 Não tô vendo muito claro como que ele vai melhorar a posição também Que dá a impressão que ele tá um pouco em Zug aqui Mas ele ainda tem alguns Alguns lances pra fazer Nossa, e agora Bom, vou jogar bispo B8 Com a ameaça de De tomar aqui em E5 Me aceitou ir por E5 É, ele Saiu dessa ameaça Agora como melhorar aqui Agora como melhorar aqui Esse tamanho é F4 Bispo E5 Ainda não tá tão claro aqui pra mim como que eu vou melhorar nessa posição Bom, vou fazer alguns lances rápidos aqui pra não ficar no apuro Bom, e agora se eu jogar esse mesmo bispo C7 Eu acho que ele não defende mais Ele vai ter que tirar o cavalo pra defender, né Nossa, quase que ele entra numa rede de mate aqui Nossa, por muito pouco que ele não toma mate nessa posição S2, G5 também não Bom, vou jogar bispo B6 aqui rápido Pra eu não ficar apurado Apesar dele tá com esse rei aqui É incrível que eu não tô conseguindo Criar algumas ideias de mate direto Mas, ok Vamos acelerar agora, né Tem que acelerar um pouquinho aqui Porque pode ficar um pouco perigoso A questão do tempo A questão do tempo Opa Bom, finalzinho aqui eu tive que jogar rápido Que não tava tão claro como que ia passar essa posição Apesar de ter a qualidade a mais Não tava fácil de passar ali Teria que encontrar uma maneira de quebrar Com pouco tempo não tava encontrando isso Mas parte interessante é essa aqui Dar uma revisada Então foi uma siciliana fechada Esse avanço E5 aqui dele Não costuma ser legal Levar pra essa estrutura Tipo de francesa Agora, seria melhor ele manter essa tensão Jogar um cavalo F3 Por exemplo Porque eu tenho essa ideia De levar o cavalo pra F5 Eu acredito que eu saí muito bem da abertura Com um par de bispos Já Essa posição, por exemplo Uma posição que tá muito confortável De jogar de pretas Aqui o preto tem bastante vantagem E tanto que aqui ele sacrificou essa qualidade Tava uma posição difícil de jogar Só que eu não consegui quebrar Essa posição dele Apesar de ter a qualidade a mais Ele tem um peão pela qualidade E ele fez uma espécie de um bloqueio Em um momento ele quase leva a mate Aqui depois de bispo C7 Ameaçando um torre por E5 Quase tem esse tema de mate Não sei se eu deixei passar algo em algum momento Mas aí no final Tive que ir jogando rápido aqui Porque não tava tão fácil de quebrar essa posição Bom, bora pra próxima aqui então Eu vou colocar pra jogar Lançado aqui o desafio já Então Bom, vamos ver se encontramos um adversário Eu tô de brancas então Peguei um adversário de 290 de rating Então Bom, ele tá jogando aqui uma Uma moderna Com G6, bispo G7 Jogando bem sólido com G3 É uma das opções aqui Das brancas Pra jogar contra Peak, contra a moderna Bom, a minha ideia era F4 Por isso que eu joguei aqui um H3 Deixar esse cavalo dele Com poucas casas O cavalo não vai ficar bem Indo agora pra F7 E agora Bom, a abertura bem Estranha aqui Na verdade Como ficou a posição Eu posso Talvez Jogar aqui um bispo B5 Cheque A casa natural desse bispo É G2 Claro Mas a minha ideia é que Eu tô querendo tomar em F5 Aqui Ah, mas se eu tomar em F5 Agora ele tem bispo Toma C3 Intermediário Ah, e depois bispo B5 Bom, então a minha ideia Na verdade não faz sentido Aqui Por causa desse bispo C3 E talvez minhas peças Fiquem Bem desorganizadas Agora Ok, se eu trocar Bom, eu vou trocar em D7 Então jogar Aí jogar cavalo F3 de novo Eu vou levar um bispo Bom, eu vou jogar cavalo F3 Bispo C3 BC3 F4 F4 Cavalo D4 Pra entrar em E6 Não é tão claro assim Mas Bom, ele jogou um E5 Que eu não esperava De maneira alguma E agora Bom, eu vou tomar Em E6 E Bom, novamente tem uns Problemas aqui Novamente Eu acho que não foi Mais preciso Ter jogado assim Ele pode tomar em Em C3 de novo Sempre essa ameaça De tomar em C3 Ah, e se eu jogar Com cavalo D4 Agora Talvez possa ser Uma ideia Cavalo D4 Se der uma C4 Bispo E3 Ah, cavalo D4 Talvez seja uma ideia Aqui Nossa, essa Tendo que criar aqui Desde os primeiros Lances já É Abertura bem Suspeita Pros dois lados Na verdade É, mas esse meu D por E6 Ele foi Realmente um lance Muito Muito estranho Tinha outras opções Bem mais simples De jogar Bom, mas enfim Depois de cavalo D4 Estou aqui na dama Esse eu não estava esperando Também Que pode fazer falta Esse bispo de casa preta Para ele Mas eu acho que ele está Querendo jogar de um jeito Bem concreto Eu estava esperando Cavalo F6 E agora Eu estou Querendo rocar grande Nessa posição Eu vou jogar com o bispo D2 Com a ideia de rocar grande Porque roc pequeno Já não parece Muito bom Nessa posição Que sempre está Caindo H3 Ele tem a opção Entre cavalo C6 Agora Pode ser uma ideia Ele sempre tem a opção Entre tomar em E4 Ou não A6 Novamente Não esperava esse Bom, vou rocar grande Aqui Bom, e agora sim Eu posso começar A ter umas ameaças Como por exemplo Tomar em F5 Pode ser uma ideia A qualquer momento G4 Parece uma opção Interessante Agora Se ele tomar em G4 Joga H e G4 Já abre a coluna H Eu posso trazer a torre Para G1 Também Daí eu tenho Uma iniciativa forte Aqui E agora ele Tomando em E4 Bom, eu posso Jogar cavalo Por E4 Mesmo Que eu tenho a ideia De cavalo F6 Cheque E tenho a ideia De bispo C3 Também Ameaçando mate Em G7 Já Daí numa posição Como essa Pode fazer falta O bispo de casas pretas Que é o bispo do fianchetto Por isso Por isso que não é legal No geral Dar esse bispo O bispo do fianchetto Que depois ele Acaba fazendo falta Bom, eu vou jogar Aqui o bispo C3 Ameaçando Dama G7 E ameaçando Às vezes Dama H8 Também E bom Aqui eu acho Que já não é Claro como Que ele vai defender Essa posição Porque ele não pode Nem sair correndo Com o rei para F7 Que tem cavalo G5 E aí Bom, acho que aqui Acabou a partida Se ele não tiver Nenhuma Nenhuma defesa Acho que aqui acabou Depois de bispo C3 Ah, ele Bom Eu vou tomar aqui Uma vez Em F5 E agora Eu posso jogar Dama H8 Cheque Eu tenho já O cavalo G5 Eu vou jogar O simples aqui Cavalo G5 Que já cai A dama em E6 Bom Vencemos Aqui então Bom Vamos dar uma olhada Nessa partida Que foi muito estranha Aqui a abertura Os primeiros lances Aqui Ok Foi uma Uma moderna Eu jogando Com G3 E aqui O meu adversário Jogou o cavalo C6 Que já não é tão usual Geralmente As pretas jogam Com o cavalo F6 E rock Aqui Mas ele jogou Com o cavalo C6 Eu fiz D5 Para já incomodar O cavalo E agora F4 Seria uma ideia Direta Já Eu preferi jogar H3 Para deixar esse cavalo Sem casas E aí F5 Que Bom Muito provavelmente É ruim esse lance É Que enfraquece bastante O rei F4 Cavalo F7 Mas aí Agora Bispo B5 Cheque Que eu acho Que já não é legal Posso simplesmente Jogar bispo G2 Por exemplo Um lance bem natural De desenvolvimento É que a ideia De bispo B5 É que se ele jogasse Bispo D7 Eu ia tomar em F5 E daí Enfraquecia muito A posição dele Só que o problema É que o bispo D7 Eu não posso tomar em F5 Ele toma em C3 Com cheque Depois come o bispo Em B5 E aí Depois dessa posição Aqui novamente Ele podia pensar Em tomar E tomar em E4 Que eu teria Um cavalo D4 Mas aí E5 dele Não é bom Né Esse lance Claramente Ele não é legal Só que eu não sei Se tomar em E6 É uma boa Deve ter lances Melhores aqui também Do que tomar em E6 Acho que a abertura foi Foi bem maior jogada Aqui pelos dois No final das contas Assim Na verdade Não sei se eu cometi Nenhum erro grave Mas Eu não Não aproveitei Os erros dele Né E bom Aí agora Depois que ele deixa O rocar grande Eu acho que o preto Já tá bem inferior Nessa posição Que Que falta o bispo De casas pretas Não tem lugar seguro Pra colocar o rei E aí ele acabou Cometendo alguns erros Graves aqui depois Aí depois de bispo C3 A posição já tá bem ganha Geralmente nas posições Do fianchetto Assim Dar esse bispo Do fianchetto Bispo de casas pretas Ele faz muita falta Né Por isso que não é legal Trocar o bispo pelo cavalo Nesse tipo de posição Galera Então é isso Com Essas partidas de hoje Encerramos aqui O nosso episódio 67 Do desafio Meu rating agora Ele é de 2.372 E lembrando pessoal Amanhã Às 20 horas Tem torneio Aqui no nosso canal Com o objetivo De comemorar Aqui Os nossos 40 mil inscritos Beleza? Galera Então vamos encerrando Aqui por hoje E até o nosso Próximo episódio Tchau 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 Tchau